E aí e isso gente Oi e isso bicho nem é briga mano a porrada é treta feia na várzea vamos ver se é feio mesmo o caralho isso aqui isso aqui é futebol lá toma esse aqui o cara foi para deixar o maluco sem andar bicho esse caralho que isso aqui o cara deveria ser mano sabe quando os cara tem conselho para tirar o cara de médico de doutor de sei lá o que isso aqui deveria ter conselho para proibir o cara jogar futebol é esse aqui ó esse maluco aqui que isso foi isso aqui foi para matar velho o caralho a porrada com o meu ó e um reboque de soco cheguei o lugar no meio para separar ao aquaman de um lado veio juiz caralho que isso mano e olha essa porra bicho a gente e não tem como não tem como o cara fala que essa porra não foi mano o pior que ele rebocou o sol com o cara já caiu para trás assim caralho olha e foram rebocar ele agora de porrada veio o time inimigo rapaziada vem time do Aquaman presente o time da camisa listrada aí mano e veio torcida torcedor veio é balde d'água é reserva é o racha aquele ali é o racha é o racha é porra nenhuma sem arma não faz porra nenhuma ó e pegou e agora tô tentando nossa senhora que que tá acontecendo gente que isso mano olha virou WWE essa porra aqui velho e isso vou até botar várzea mano que eu botei interclasse aqui criança não briga né velho briga entre times de futebol na quadra da polícia militares e aí e aí e aí e aí e aí o caralho o caralho o caralho o maluco teve cunhão também mano uma situação dessa aí eu xingo a mãe sai correndo tá é doido e aí e aí e aí mano é xingar a mãe sair correndo bicho não tem nem desenrolo não mano salve briga na interclasse Ih, fudeu Caralho, agora fudeu Lá não dá pra entender porra nenhuma Que isso, mano Porra, é essa, velho Que isso, mano Esse aqui eu não entendi porra nenhuma Gritaria do caralho, não tem qualidade Caralho, a maior briga Da Várzea Vamos ver se vai mudar alguma coisa Eu quero contagem de visualização O pau quebrou Olha aqui, ó, vamos ver isso aqui Pancadaria na final do Sub-20 Shalom vs. Academia de Futebol Olha, caralho Você é louco, se eu faço um golaço tem que provocar mesmo Vai tomar no cu Cadê a parte que eu vejo aqui do futebol? Que a gente conduz as regras do futebol Não conduz porra nenhuma, mano Vamos conduzir aqui a parte da briga que eu quero ver Foi aqui, foi aqui Vamos lá Não, 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 não aceito isso aqui é organização Aí você tem que expulsar aqui esse pessoal Todo mundo O Pedro bateu Todo mundo brigou O goleiro, o goleiro do Shalom saiu lá, agrediu em seu goleiro Se o goleiro deu um soco na cara dele Acredito, certo? Acredito Estou ouvindo só de um lado. Caralho! Calma, eu quero ver a porradaria, calma. Caralho! 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 Caralho, até o técnico do time, olha! Caralho! 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 Uma briga generalizada aí, né? Peles bem que tirou brilhos na final, né, cara? Precisa disso, depois de um golaço desse, pra que essas provocações aí... O seu goleiro agrediu primeiro agora, professor. Ele agrediu primeiro, ele estava conversando, seu goleiro deu. Então assim, vocês estão tirando o brilho do golaço que o rapaz fez ali, ganhou o jogo. Não, os copos errem, tem que saber comemorar, tem que saber comemorar. Se não fosse o contrário, jamais deixaria minha equipe provocar. É, graças a Deus saímos daí com a vitória. Muito feliz de verdade, mano, tá ligado? Muito feliz, a gente passou. E no final, você vai começar com esse título, mano, tá ligado? Não vou ver briga de torcida, pô. Não vou ver briga de torcida, deixa eu ver se foi um golaço mesmo. Um golaço, foi bonito, vai, foi bonito, foi bonito, foi bonito. Inegável que, porra, tá ligado? Não tem como falar que não foi bonito, pô. Deixa eu ver se tem outra briga de... Faltas e treta na várzea. Fala galera, seja bem-vinda mais no... Soltou um insôndio. O paved, eu refusto. ano eu recebo lá はい é assim. As ae olha você Este tem um campeão se tudo vai gehabtricano. Ele só vai ficar com medo... Prendi ali. Aaaah! бAnda! Aaaaah! Ave Maria! Ave Maria! Aaaaaah! Aeeeeee air, aaaaah! O Iloude matriz de no final. Ehhhh, ehhhh, ehhhhh, ehhh! Ehhh, 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 ehhh! é isso é isso o dano e partiu para cima tá já vi o cheiro o moleque tá jogando que tá jogando caralho tem um brilho tem um brilho mas porra também não adianta né mano ficar segurando a bola mano se ficar segurando a bola assim fazendo graça com dois caras marcando levar uma banda mano não vai ser nem falta velho o laude jack obrigado pelo recebo de nove meses mano caralho o contato contato veio viu que o juiz tá marcando tudo do meu chuteira agora eu pergunto caralho o luquinha briga pela bola com arrancou leque leque perna esquerda explodiu falar com brigou só na cara do gol sai com o goleirão murilo da de bico ali o goleirão murilo que que é isso mano que é isso mano é grave é grava legal marião se pela jeito que ele morreu ali marião pelo com essa porra não for atuação cara morreu torcionismo eu contorcionismo ali grava ele tá e o murilão tá bem de joelheira viu marão que ele rolou umas dez vezes já tá bem já é o murilão viu marão tudo certo a varz é linda a varz é linda a varz é linda a varz ganhou o oscar do jogo oi 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 ó ó e vem vem deixa ele vai vai ah não com a mão não é e aí e claramente o esporte dele não é futebol é boxe acabamos de chegar mano que o esporte do primeiro guerreiro é boxe confirmamos agora com imagens inéditas